Música Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é a conversão de São Paulo. Sabe você que festa teremos no próximo sábado? O assunto trata-se de um importante fato do cristianismo primitivo, a conversão de São Paulo. Ele que vivia perseguindo de morte os cristãos da Palestina estava indo para Damasco para buscar alguns deles para serem mortos em Jerusalém. Mas no caminho aconteceu algo muito importante que ele descreve em Atos dos Apóstolos como ser apresentado na missa do sábado. Ouçam, por volta do meu dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou no meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus do Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram à luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Daí para frente, Paulo se tornou uma nova criatura, totalmente revestido de Cristo, como apóstolo, como divulgador daquele, por quem chegou a dar a sua própria vida. Oh, São Paulo, que tanto sofreu por amor de Jesus. Dê para nós um pouco da sua fé e da sua coragem. Amém. Amém e aleluia. Amém. 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 Amém.